Eu tava aqui na minha vida E você foi aparecer Derramando estrelas sobre a minha solidão Eu sei, eu não queria nem de longe conhecer Alguém pra iludir de novo o meu coração Você não poderia surgir agora Você nem deveria me olhar assim Alguma coisa diz que é pra eu ir embora E outra diz que eu quero você pra mim Eu tava aqui pensando em tudo mais menos você E achei tão engraçado ter prestado atenção Na sua distraída intenção de me entender Como se já soubesse a chave da minha prisão Mas eu não poderia fugir agora Você nem deveria tentar assim Alguma coisa diz que é pra eu ir embora E outra diz que eu quero você pra mim Nem sei se eu quero pensar mais nada Nada Tudo que eu tinha Larguei pelo chão De uma outra estrada Você nem deveria surgir agora Você nem deveria surgir agora Você nem deveria me olhar assim Alguma coisa diz que é pra eu ir embora E outra diz que eu quero você pra mim Você nem deveria surgir agora Você nem deveria surgir agora Você nem deveria me olhar assim Alguma coisa diz que é pra eu ir embora E outra diz que eu quero você Eu quero você Eu quero você Legenda Adriana Zanotto